Atenção, terráqueo! Atenção, terráqueo! Este é o balanço do mundo da luta! Atenção, terráqueo! E muito mais morriu, morriu, morriu E pelas madrugadas da vida Eu encontrava com o senhor que me fez Esse é o Zé Guedes Atenção, terráqueo! Atenção, terráqueo! Então, barra-lhe, assim, coisa e ta e ta e coisa Leva, não passa por ontário Enganava pra ele Então, senhoras e senhores Em tempos de ódio, falar de amor, sim É uma coisa revolucionária Viva o amor, homem, homem, homem Propague o amor Propagar o amor é muito melhor que propagar o ódio Diga essas palavras, Letúcio Na beira da estrada Todo o mundo peça Quem move, que move, que move, que move Na beira da água Todo o mundo me entre Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Pode vir? Eu esqueci Como se reza Para passear Para me ouvir Meu Deus Me desça os teus Desça os teus A beira da queda Todo mundo para Quem é que sobe? Quem é que sobe?